Bajor Duarte, como foi para você assumir o 15º Batalhão de Polícia da cidade de Bacabal? Bom dia, bom dia a todos. Nós já trabalhamos aqui em datas anteriores. Primeira vez foi em 1998, em Xandei de 1998 nós começamos a trabalhar aqui. Passamos uma boa temporada, saímos como tenente. Retornamos em 2012 e ficamos até dezembro de 2013. E agora fomos determinados pelo comando da Polícia Militar do Maranhão para que viesse a Bacabal, substituir o tenente-colonel João Nilson. E nós pretendemos continuar o trabalho que estava sendo desenvolvido pelo Major Luiz Rodrigo que planejou algumas operações, que nós vamos manter as operações e vamos procurar melhorar. Para procurar pontos falhos ainda, que sempre vai ter, como eu disse, o crime é dinâmico, ele evolui e nós temos que evoluir acompanhando para prestar um bom serviço à sociedade. Então a nossa vinda para cá é uma vinda profissional. Sou da região, como eu disse aos senhores. É uma vinda profissional, é uma vinda onde é um desafio. Bacabal passou por um período conturbado, recentemente, com aquele grande assalto que houve na cidade. Mas o governo do estado está muito preocupado, muito preocupado e muito disposto e decidido a oferecer uma segurança de melhor qualidade ao cidadão maranhense. Essa é a preocupação do secretário de segurança, essa é a preocupação do comandante-geral da Polícia Militar, do subcomandante-geral da Polícia Militar. E nós recebemos esse desafio, recebemos essa missão nova, que nós abraçamos e iremos procurar trabalhar da melhor forma possível que a Polícia Militar possa oferecer uma segurança de qualidade à população bacabalense e dos outros dez municípios que o nosso batalhão, o 15º Batalhão, comanda. O senhor chegou praticamente a fazer 24 horas, assumindo o 15º BPM, e agora há pouco o senhor está reunido com alguns oficiais. O que se tratava esse evento, comandante? Nós estamos procurando conhecer a unidade. Apesar de já ter trabalhado duas vezes, mas está com cinco anos que eu me afastei do 15º Batalhão. Então, as mudanças ocorreram. A população aumentou, a cidade aumentou, a região cresceu economicamente, a região cresceu populacionalmente. Então, a gente precisa se interar de como está a unidade e de como está a segurança da área do 15º Batalhão. Então, nós estamos reunindo desde ontem. Terminamos a primeira reunião ontem por volta de 8 horas da noite. E já iniciamos outra agora pela manhã. Fizemos essa pausa para conversar com os senhores e retornaremos para as reuniões para conhecer o perfil da unidade, conhecer o perfil da tropa e conhecer a região, conhecer a população da região, como funciona a região, como as coisas estão acontecendo, como o crime está acontecendo na nossa região, para que a gente possa dar continuidade nas operações e planejar novas ações, buscando sempre a segurança da comunidade local. Comandante, cada comandante tem uma forma diferente de trabalhar. O senhor já conhecedor aqui da região vai conversar ainda com os policiais para saber como estão sendo montadas as estratégias. Qual o perfil do major do Arte? O que a população de Bacabal pode esperar do comando major do Arte? Na verdade, o comando de uma unidade, ela é um comando de gestão. Gestão. Nós temos que ser gestores. Gestores, tanto administrativamente como operacionalmente. Então, como os conhecedores já de boa parte da tropa, nós conhecemos boa parte da tropa, mas teve muito ingresso nos últimos anos. Como eu disse, o governo do estado vem trabalhando para melhorar a segurança do estado. e os últimos quatro anos foram os anos que mais houve ingresso na polícia militar. Então, assim, nós vamos conhecer a tropa. A nossa gestão vai ser uma gestão transparente, vai ser uma gestão voltada para a sociedade, porque nós somos profissionais de segurança pública. E nós somos funcionários da sociedade. Nós prestamos serviço para a sociedade. O nosso produto é o serviço de segurança pública. Esse é o produto que nós temos que oferecer para a sociedade. Nossa gestão vai ser voltada para isso. Melhorar a segurança pública da região do 15º Batalhão e, consequentemente, melhorar a segurança pública do estado do Maranhão. Então, nós vamos trabalhar nesse ponto. Não posso falar de estratégias agora. E falaremos pouco sobre estratégias. Falaremos pouco sobre estratégias, porque é uma coisa interna. O modo desoperante que você trabalha, você não pode divulgar. Mas a sociedade bacabalense e da região pode confiar que teremos muito trabalho. O Major Duarte veio para trabalhar, veio para ajudar os policiais que aqui já se encontram, que deram uma grande resposta naquele assalto, apesar do grande aparato dos invasores da cidade, apesar do grande aparato, do modo como eles agiram, mas a Polícia Militar não se acovardou. A Polícia Militar reagiu, como a Polícia Militar de todo o estado reagiu, conseguiu abater alguns daqueles delinquentes que estavam na cidade. Em seguida, em ações seguintes, conseguimos efetuar a prisão de mais alguns, conseguimos recuperar boa parte do montante desviado, roubado do banco, roubado do banco, da central do Banco do Brasil. E assim, não vamos falar sobre estratégia e metas agora, porque como o nobre companheiro aqui perguntou, ainda não fez 24 horas. O comandante, o senhor está aqui no comando, já faz menos de 24 horas, e o senhor está tentando solucionar o problema do 190, que está tendo uma falha de comunicação entre a comunidade e a Polícia Militar. Eu cheguei a encontrar esse problema, mas não é um problema só de Bacabal, já em contato com o comando, com a central lá em São Luís, que cuida dessa parte de comunicação. Foi um problema entre a Oi e um contrato que existia, houve um problema nesse contrato, e assim como Bacabal, algumas outras unidades também tiveram as linhas 190 canceladas. É um número de grande importância, porém vai demorar alguns dias para a gente solucionar esse problema, realizar um novo contrato. Tem toda uma parte legal que tem que ser obedecida dentro da lei de licitação e contratos públicos, que nós temos que obedecer e temos que seguir. Mas, de imediato, nós vamos estabelecer um WhatsApp dentro do Copom, onde nós vamos divulgar através dos senhores mesmo, na imprensa, que será nosso link com a população. Nós vamos sempre estar divulgando através dos senhores, da imprensa Bacabalense, as ações da polícia, as implementações da Polícia Militar. E a primeira será esse WhatsApp que nós devemos estar já implementando hoje, divulgando para que a população possa ter acesso à comunicação da Polícia Militar. Comandante, só para fechar aqui, o senhor não quer falar de estratégia, mas ele disse que já tem algumas ações de andamento. Essas ações de andamento, elas já estão na pauta? Por exemplo, o carnaval já está na pauta? Ou ainda o senhor ainda vai discutir isso? O carnaval, nós vamos nos reunir com os órgãos que organizam o carnaval. Nós vamos nos reunir, vamos tentar saber como será o carnaval da cidade de Bacabal, como será o carnaval da região, não podemos esquecer, porque sempre a gente fala muito Bacabal, mas são 11 municípios na regional da Polícia Militar em Bacabal. Então, nós temos que sentar com todos, com todos os organizadores do evento, ver a programação e planejar o nosso policiamento em cima da programação. Então, já pedi que entrasse em contato com a Prefeitura Municipal, que geralmente é quem organiza o carnaval nas cidades, eu acho que, creio, aqui não seja diferente. Sempre tem algum evento oficial. Então, nós iremos entrar em acordo, entrar em contato, procurar a melhor maneira possível que a Polícia Militar possa oferecer essa segurança para as pessoas que vão participar desse evento de carnaval na nossa cidade e na nossa região. Comandante, o senhor falou que a Polícia Militar não trabalha sozinha, né? E com isso, o senhor tem o intuito de promover uma reunião com as instituições aqui da cidade de Bacabal, né? Certamente. Nós iremos procurar as outras instituições que são ligadas à segurança pública. Como também iremos procurar instituições que não estão ligadas diretamente, mas que podem fazer parte desse evento. No Maranhão, existe um programa chamado Pacto pela Paz. Eu não sei se em Bacabal já foi instalado, mas nós vamos procurar a Secretaria de Segurança e vamos procurar os conselheiros e vamos começar a conversar com esses conselheiros do Pacto pela Paz. É um braço forte, importante, dentro do sistema de segurança pública hoje, que foi estabelecido pelo secretário de Segurança, Jefferson Portela, que é o Pacto pela Paz, e nós vamos usar esse meio também. Nós queremos aproximação com os conselheiros, que representam geralmente áreas dentro dos municípios, trazem informações, trazem demandas, necessidades da comunidade local. Mas eu também quero, e o Batalhão está de portas abertas para os presidentes de associações de bairro. O Batalhão está de portas abertas, nós estamos aqui para receber a comunidade, qual seja ela, não importa. Presidente, ah, eu não sou presidente de associação, mas eu sou morador do bairro Areia. E eu quero conversar com o comandante. A sala está de portas abertas para qualquer cidadão vir aqui, conversar, trazer sua demanda, trazer a necessidade do seu bairro, certo? Como também está aberto o Batalhão para receber qualquer tipo de denúncia. Qualquer tipo de denúncia, você quer trazer um problema do seu bairro, traga, nós estamos aqui. Estamos aqui para receber todos, estamos aqui para priorizar a segurança pública do cidadão da região do 15º Batalhão.